Música Queridos irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo do tempo comum. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia proclamando a boa nova de Deus. Jesus, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Meus irmãos, com estas palavras o Evangelho se realiza para mim, aqui e agora, na medida em que entendo que chegou o momento de acolher o que Ele diz. Porque o reino de Deus está aqui para mim, se eu me converto e acredito no Evangelho. A palavra é viva. Quem a escuta, experimenta o que realiza e o que diz. Quem a rejeita, experimenta o vazio daquilo que promete. Jesus proclama o Evangelho de Deus, alertando-nos que chegou o momento. O Evangelho é Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus, pois, proclamando o Evangelho, proclama a si mesmo. Ele diz a palavra e, ao mesmo tempo, Ele é a palavra dita. Ele é aquele que anuncia e é aquele que é anunciado. Ele prega a boa notícia que é Ele mesmo. Chegou o momento. Com Jesus, termina o tempo da espera, porque se realiza o que os profetas anunciaram. Jesus é o ponto decisivo da história, no qual se passa do desejo para a realidade. A época bonita não é aquela que passou, nem aquela futura, mas é esta aqui e agora. Este é o momento sonhado pelos profetas, no qual se pode viver como homens novos. O momento presente é aquele que Deus estabeleceu para a nossa salvação. Esta consciência está na raiz de toda ação. O tempo oportuno chega quando entendemos que a hora de decidir é agora. Agora eu colho o que semeei e planto o que colherei, certo que colherei conforme o que plantei. Chegou o momento decisivo da história, porque chegou o reino de Deus, o reino que é o próprio Jesus. Deus para o homem e o homem para Deus, que realiza plenamente o amor de Deus pelo homem e o amor do homem para Deus. Ninguém mais está distante ou excluído dele. Cada um entra nele olhando para Jesus, amando e seguindo no seu mesmo caminho, indo atrás dele e enfrentando o seu mesmo destino da cruz e da glória, o destino de luta e de vitória. Mas a primeira realidade da cruz é passageira, a segunda da glória é definitiva. E Jesus, começando a sua missão, diz convertê-vos. Isto é, Jesus pede de mudar a cabeça, a nossa mentalidade, as ideias, mudar o coração e a direção dos nossos passos. A conversão é dirigir nossa vida a Jesus, conforme o seu mesmo caminho. Tem um momento inicial no processo de conversão que consiste em confiar no Senhor. Mas, na verdade, a conversão acompanha a vida toda, orientando progressivamente cada meu passo nos seus passos. No êxodo contínuo, é numa passagem contínua da mentira para a verdade, da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, da morte para a vida, sem nunca desanimar. Toda vez que eu leio o Evangelho, eu sou chamado a converter-me. Não devo ler o Evangelho para acusar os outros, mas para converter a mim mesmo. Nós somos tentados, sempre, de aplicar a palavra de Deus aos outros, em lugar de aplicá-la a nós mesmos. Convertei-vos e credi no Evangelho. A fé não é somente crer em alguma coisa ou em alguma verdade. A fé é confiar em Jesus que me fala. O problema não é crer que o Senhor exista ou não, mesmo porque Ele, de fato, existe. E mesmo que eu negue, Ele existe. Mas é decidir que tipo de relacionamento estou disposto a estabelecer com Ele. Crer é amar e fazer dEle a nossa vida. O ato de fé é uma relação pessoal com Ele, de amigo para amigo. Crer, concretamente, é aderir a Jesus e segui-Lo para estar com Ele. É ouvidos para escutá-Lo, pés para segui-Lo, olhos para vê-Lo, mãos para tocá-Lo e, sobretudo, coração para amá-Lo. Jesus caminha em busca de quem aceite o seu dom. Chama enquanto caminha. Chama para um novo êxodo, para uma nova criação. Ele caminha e vê. Olha com amor e respeito àqueles que chama. Ele passa à nossa procura. Nos vê e nos chama. Nós vemos, escutamos, compreendemos, somos conquistados e respondemos, e respondemos, deixando tudo, seguindo e indo atrás dEle. Assim aconteceu com aqueles quatro pescadores. Ficaram seduzidos pelo seu olhar. Descobriram o amor que tinha por eles e os seguiram. Um sente-se chamado quando, em lugar de fugir como Adão, porque se sente nu e julgado, vê quanto é precioso aos seus olhos. A felicidade do homem é deixar-se encontrar por este olhar no qual encontra a própria verdade. O chamado é dEle, de Jesus. A resposta é nossa. Ninguém pode chamar-me a não ser Ele. Ninguém pode responder a não ser eu. Ele compromete-se, em primeiro lugar, a estar comigo e eu me empenho a estar e permanecer com Ele. Os outros podem me ajudar, mas a fé se dá na relação direta entre eu e Ele. O anúncio e quem o faz deve me levar a encontrar Ele. No começo, há sempre um ato de confiança nele que começamos a seguir. Para quem caminha rumo à liberdade, Jesus é a luz que ilumina a noite. Para quem fica na escravidão, é uma nuvem escura. e Jesus chama duas duplas de irmãos. De fato, chama todos a uma fraternidade nova, aberta a todos, sem excluir ninguém. E o seu chamado se dá na cotidianidade da vida e do trabalho. E o evangelho não precisa de lugares ou momentos privilegiados. Antes, parece que Ele chama exatamente nos momentos menos propícios. Hoje, como dois mil anos atrás, a sua palavra tem a força de nos fazer levantar, de deixar tudo e segui-lo. o evangelho nos mostra Jesus que caminha e os discípulos que vão atrás dele, que o seguem. Ele abre o caminho, é o princípio e o fim do caminho e também o companheiro de viagem. Ele é o Senhor, o caminho à verdade e à vida. A verdade que veio ao nosso encontro para abrir caminho à nossa vida. Chama os seus discípulos a serem pescadores de homens. O homem no mar afoga e morre. Pescar homens quer dizer levá-los da morte para a vida. Jesus pescou eles que começam a segui-lo. O que Jesus fez com eles, eles devem fazer agora com os outros irmãos. Eles deixaram as redes, isto é, o meio de trabalho, a identidade profissional, tudo aquilo que são e que têm. Deixaram o que tinham, não como se perdecem algo, mas movidos pela alegria, pela liberdade de quem ama e pela vontade de seguir o amado. Seguir é a resposta ao seu convite. Segue-me. Nós seguimos a quem amamos. Seguimos Jesus porque cativados por ele, pelo seu amor absoluto que vale mais do que todas as coisas, os afetos e a própria vida, amá-lo é entrar no reino, a vida eterna, a realização plena do homem como parceiro de Deus. discípulo é aquele que exclama com o apóstolo Paulo, visto que eu mesmo fui alcançado por Cristo e Jesus continuo correndo para alcançá-lo. O discípulo escuta o mestre, olha para ele, segue-o porque o ama e quer tocá-lo para estar com ele. Ele, Jesus, a palavra de Deus feita carne que ilumina os olhos e a alegria do coração. A nuvem e a coluna de fogo que guia rumo à liberdade. Ele é o Senhor que me ama com todo o seu coração e que não se envergonha de chamar-me de irmão para ensinar-me a arte do amor. teñan un domingo abençoado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.